Música Eu tenho uma musa chamada Luma de Oliveira, eu nunca tinha visto uma mulher com peito de fora. Eu tinha 11 anos de idade quando eu vi a Luma com peito de fora sambando à frente da bateria da Capixó de Pilar. Me enlouqueceu, já aquele mulherão, né, com peito de fora. Eu falei, não, eu quero vir à frente da bateria. Mas eu gostaria de vir à frente da bateria, mas com a Luma. Eu não queria vir à frente da bateria sozinha. Já vim em ala, já vim no carro, já vim com uma harmonia, vim na ala das baianas, do Donas Baianas, entendeu? E hoje em dia eu tô aí na escola. Se eu precisar de mim na escola, só posso vir na bateria, porque eu não sei tocar nada. Música Bem, eu era uma criança meio presa, né? Com 15 que começou a minha relação com o bairro, e foi quando eu comecei realmente a poder sair. Pô, era um bairro meio violento. Pode não parecer, mesmo sendo no centro da cidade, era mais violento do que hoje em dia. A violência era uma coisa normal, cotidiana, pra gente que era menor aqui na rua. Cada um andava no seu, então, ó lá, tinha uma certa violência mesmo. Todo mundo vivia na rua. Então, quando você chegava a um tempo, sempre tinha aquela... Ah, tem que tirar uma onda com o fulano. Aí começava. Aí tu brigava com um, pra tu ser respeitado, tinha que brigar com a galera toda. Aí depois que você brigava com a galera toda, o povo, não, fulano, não dá mole, não. Aí te inseria na turma. Aí tu andava na rua normalmente. As duas vezes que ele tentou roubar, ele foi preso. Ele falou, essa vida não é pra mim. Porque era assim, eles saíam pra... Na época, roubar, né? Com aquela chave mixa. Então a gente não ia, porque a gente não fazia. Quem fazia era ele, mas uns 12 ou 13 meninos, parece, na época. História como todo mundo, como qualquer outro morador de comunidade, morador de favela. A gente pensa em ter uma vida fácil. Aí você se envolve e vai correr atrás do teu prejuízo. Vai entrar numa de que você acha que roubar é o principal pra você ter o status. Mas, no fundo, no fundo, você acaba pagando com a sua liberdade. Bom dia! Me meti em tudo que eu achava que era errado. Se eu passasse num lugar, você tivesse, tivesse dois caras te agredindo, eu não te conhecia, mas eu ia me meter. Pela covardia do ato de estar dois batendo em um. Se ele tiver que defender alguém, ele defende. Se ele tiver que brigar, ele briga. Mas não existe um motivo específico. Olha, geralmente, ele sempre comprava o barulho dos outros. Às vezes, a briga nem era com ele. Era sempre por causa dos outros. Se você estivesse brigando ali, ali gera um motivo pra ele estar enfiado ali, né? A gente tava se falando, não vai, não vai. E aí que ele ia mesmo. Ele não tem medo, eu acho, porque hoje em dia a gente até tem mais, né? Mas na época, ele diz que não tinha, não. Porque ele encarava todo mundo. Ele é mais quase que uma Madame Satã, né? Porque ele é muito bom de briga, ele é meio indigesto, né? Madame Satã, na verdade, veio depois que eu comecei, depois que eu comecei a vir pra rua, que é um bairro, mas todo mundo pra rua pra brigar, não sei o quê, faca. Aí eu comecei a cair pra dentro do povo também. Aí veio a perigo de Madame Satã. Até porque o povo acha que eu jogo capoeira, mas eu nunca joguei capoeira na minha vida. Apesar que hoje eu acho ele mais calmo, sabe? Bem mais calmo. Porque antigamente era pior. Porque antigamente, se ele tomasse uma cerveja na sua intenção, acabou. Enquanto ele não te pegava, ele não se cegava. Sempre foi assim. Agora eu acho ele mais calmo. Pra ele brigar agora, só tirando ele muito do sério. Ou se ele estiver vendo você apanhando ali e quiser se meter. Mas fora isso, pra ele arrumar briga por ele, mesmo, tem que aprontar muito. Não, eu acho que violência, todos nós estamos sujeitos, independente de ser homossexual ou não. O Luiz, ele é muito bem resolvido. Então isso aí, eu acho que ninguém nem faria gracinha com a sexualidade dele, porque ele também não dá confiança a ninguém pra que faça. Não creio que por ele ser homossexual, isso geraria mais violência, não. É a vida mesmo, o ambiente que a gente vive, as pessoas que nos cercam. Acho que era um final de semana. Quando eu olho assim pra porta do escritório, tava a entreaberta. Aí eu abro a porta, tudo revirado, tudo faltando impressora, faltando computador. Falei, ó, mexeram aqui. Arrombaram, mas não tinha sinal de arrombamento. Aí eu olho pro chão, tá a chave. Aí a primeira coisa que eu me lembro, eu falei, será que o Tenka fez isso? Não é possível. Tanto que quando a gente foi à delegacia, eu falei lá pro detetive, eu falei, ó, eu desconfia de alguém, eu falei, ó, eu sei quem não foi. Quem não foi, foi o Tenka. Aí o detetive foi, me parou, aí falou comigo assim, pô, me diz aí quem foi, não sei o que. Eu falei, cara, eu não sei quem foi, porque eu tava no bar bebendo, eu tenho testemunha que eu bebi a noite toda. Aí ele perguntou se eu já tinha sido preso, eu falei que já. Aí ele falou, então é a boa de, ele não tá, você vai ficar no lugar dele, então você diz onde ele tá. Eu falei, cara, como é que eu vou dizer uma coisa que eu não sei como é que tá. Somos seis policiais aqui, você consegue passar pela gente? Eu falei, eu passo. Se eu chegar na rua, você deixou embora? Ele disse, tu chegar, eu deixo. Aí num bolo doido, nós fomos parar na escada da delegacia do lado de fora. E aí nisso me volta um policial com o rosto sangrando e eu comecei a ouvir um bocado de tiro, eu entrei em desespero e aí comecei a tremer, eu falei, mataram o Luiz, né? Porque foi tudo muito rápido. A gente não tava esperando, de uma hora pra outra que surgiu, quando a gente viu o espírito atrás dele lá embaixo. E quando eles conseguiram me segurar, eu já tava no meio da rua. Aí teve um policial lá que deu um tiro, não sei se foi tiro de fuzil, de pistola, eu não sei como é que foi. Aí eles começaram a me bater, mas eu já não tava nem sentindo nada, porque eu já tava totalmente esquentado. Aí nós arrancamos a porta da delegacia, porque eu quebrei a porta da delegacia nessa passada com os policiais que realmente passou e seis policiais comigo na porta. Mas eles só me pegaram do lado de fora. Aí me levaram pra uma sala e os policiais falaram, a gente veio pra te dar uma coça, mas a sua espiritualidade é muito boa, a gente não vai te bater. Só que realmente preso você não ia ficar, porque seu mandato já expirou o prazo, você não poderia ficar preso, você só vai ficar preso porque você machucou eu e o outro colega ali. Aí eu fiquei preso. Aí foi uma experiência no presídio pesada, porque uma coisa é você passar na delegacia, uma coisa é você passar no presídio, que é um lugar maior, com muito mais detento, entendeu? Cada um vindo de um lugar é meio complicado. O primeiro dia que eu cheguei, aí a gente sai da delegacia, vai pro presídio, aí vai, corta o cabelo, aí tu vai pro convívio, aí chega no convívio, tem a comida, café. Quando eu trabalhava no Crescer e Viver, eles mandavam dinheiro, então eu recebi uma quantia lá, era a quantia que eu comprava refrigerante pro almoço, comprava o jornal de manhã. Na primeira vez, assim que nós chegamos, tava tendo um esquema de fuga. Se eu não me engano, eu acho que era só, aí na época chegou dentro da delegacia e já sabia as celas que tava pra fugir. Aí foi o primeiro dia de violência mesmo. Aí ficou todo mundo pelado no banho de sol, aí ficamos três dias ali sem roupa, aí dali foi a primeira violência, assim, sofrida. Lá eu tive que brigar também. O cara que diz que era chefe da cadeia na época, não sai pro banho de sol não que eu vou chupar seu sangue. Falei, tranquilidade. Só que o cara era monegãozão e o povo da cela, na verdade, me conhecendo, falou, não, não vai não, não sei o que, não sei o que, não vai, não vai, não vai, falei, não, eu vou sim. Aí ele caiu pra dentro de mim, caiu pra dentro de mim, eu tive que mostrar também que eu era do Estácio. Aí foi feio pra ele. Aí dois dias depois eu consegui minha liberdade, porque aproveitava, o advogado aproveitou o ensejo da briga e o juiz foi e me liberou. Eu já vinha de uma espiritualidade de família. Minha mãe é baiana, minha avó era índia, bisavó do meu pai tinha um terreiro em Minas, então a família já veio todo num processo de espiritualidade. Só que a minha mãe quando veio da Bahia ela não quis mais saber e até então também não vim criado nisso. Minha mãe, a gente ia na igreja católica, ia na igreja batista, essa igreja, primeira igreja batista daqui, mas eu sempre tive problema com a espiritualidade. E veio, foi aflorando, conforme eu fui crescendo, ela foi aflorando, foi aflorando, foi aflorando. Já fui budista, já fui kardecista, já fui testemunha de Jeová. O centro kardecista é do lado da quadra da Estácio. Quando a bateria começava a tocar na segunda eu não conseguia me concentrar. Aí o irmão falou comigo que eu tinha que ter, vim com mais energia para conseguir segurar a sessão toda. E um dia eu olhei e falei, não, eu prefiro ir para o samba do que ir para o centro kardecista. Aí vinha para o samba. Aí eu ia assim, de janeiro a setembro eu ia para o centro kardecista. De outubro até depois do carnaval não contava comigo porque eu não aparecia. Hoje em dia eu estou mais velha, realmente eu deixo de ir para o samba para fazer os meus afazeres no candomblé. Depois de muito sofrimento, derivado a esses problemas espirituais, conforme eu fui entrando para a religião as coisas foram mudando, foram modificando, foram dando outros caminhos. Eu sou feito do Ogum, com essa, foi feito por um homem de Xangô, de Airá. E é o orixá que manda na minha vida, na verdade, ele manda mais na minha vida do que o Ogum. Só que na época eu não sabia, para mim foi uma novidade. A religião me trouxe conhecimento, sabedoria, esperança, né? Depois que eu fui preso, eu falei, ah, não quero mais isso para mim, vamos correr atrás. Aí eu voltei a estudar para tentar dar um plano de saúde melhor para minha mãe e voltei a trabalhar e vem que vem. Fui terminar o segundo grau devido à doença da minha mãe, porque eu queria dar um plano de saúde para minha mãe. Só que aí nesse meio termo, nesses três anos, ela acabou falecendo, mas aí não parei, continuei, terminei o segundo grau. Aí depois disso, eu fui fazendo outros cursos, aí fiz informática, fiz inglês. Dali para cá, Luiz sempre foi uma pessoa de bem e trabalha muito. E ele não enjeita trabalho. Se você chamar para fazer uma faxina, ele vai, se você chamar para o que você chamar, ele vai. Na Cruz Vermelha, eu estou fazendo um curso de cuidador de idoso. Até porque eu já fiz vários trabalhos de cuidador, só que eu não sou formado. Então, por não ser formado, a renda financeira é um pouco menor. E futuramente, quero fazer técnico. Ah, ele ia andar em qualquer lugar, em todo lugar, lá, para a Bairro de Fátima, lá, Estássio, Tijuca, ele sai em tudo, que é escola de samba, que deixar ele... Acho que se ele pudesse, ele sairia em todas. Ele ama sambar, ele ama carnaval. Ele é uma pessoa, assim, alegre, feliz, com ele mesmo. Se ele não puder te ajudar, te atrapalhar, ele não atrapalha. Agora também não atravessa o caminho dele, né? Deixa ele quieto. Eu sou cria daqui, né? Então isso aqui, para mim, é tudo. É o bairro que, se eu pudesse fazer uma melhoria, eu faria. Tanto que eu trabalhei na ONG, do Crescer e Viver, eu trabalhava com essa criançada toda do bairro, a criançada toda no morro. Eu sei quais as dificuldades que as pessoas passam aqui. Depois desse prejuízo todo, eu falei, não, vamos correr atrás, vamos dar uma melhorada. Aí voltei a estudar, comecei a trabalhar e fui. Vim andando por aí. Vim andando por aí. Vim andando por aí.